Qual a palavra escondida Embaixo da língua E que suicida Deixou de saltar Qual dos dois é a medida O amor ou a sorte Um beijo da morte Te perdi no altar Nenhuma palavra Nenhuma memória Nenhuma outra história Na hora do jantar Quem vai lamber as feridas Da matilha aturdida A bruma de cipa Tem cheiro de gás Quem lava as escadarias A sala vazia A pauta difusa É de silêncio ou paz Nenhuma palavra Nenhuma memória Nenhuma memória Estar Na hora do jantar Embaixo da Embaixo da Embaixo da Embaixo da Em Abaixo da